Começar o ano falando de um assunto que muitos estão decepcionados, né? Mas é importante a gente continuar falando sobre esse assunto porque eu acho que ele influencia muito até o fim da temporada, que é o assunto mercado da bola. Eu quero começar, por enquanto, parabenizando a diretoria do Atlético, porque a diretoria do Atlético foi muito honesta. Em todos os meios de comunicação que eu vi, qualquer tipo de apuração, todos batiam na tecla que a intenção da diretoria do Atlético era qual? A intenção da diretoria do Atlético era manter os principais jogadores. Beleza, ponto. O que a diretoria do Atlético fez? Manteve os principais jogadores. Então, assim, quando existiu uma crítica ao planejamento da temporada, eu acho que a gente não pode confundir cenários. Acho que a gente não pode confundir criticar um planejamento que eu não concordo e falar que não teve planejamento por eu não concordar. Existiu o planejamento. Você pode gostar ou você pode não gostar dele. Eu acho que dentro desse planejamento existe uma iniciativa ousada, que é a manutenção do elenco. O Atlético, primeiro de tudo, nunca teve um elenco tão cobiçado na sua história. Talvez o de 2019, mas mesmo assim, se você botar na ponta do lápis, menos jogadores geravam interesse. Nesse elenco atual, nesse time atual, principalmente o time que termina a temporada, basicamente todos os jogadores receberam ou sondagem ou propostas. E não foram qualquer sondagem e não foram qualquer proposta. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro no começo do ano e é muito importante deixar isso claro no dia 1º de janeiro, para que, assim, isso possa ser valorizado. Então, eu estou começando o vídeo dando parabéns à diretoria do Atlético. Mas, não basta só isso. Seria muito legal se a gente tivesse um elenco de nível para manter o elenco, naturalmente, briga por títulos. Eu acho que existe uma diferença. O elenco do Atlético é um elenco bom. Eu acho que você tem ali 15, 16, 17 jogadores de um nível muito interessante. Mas, não é um elenco que eu acho que ainda bata de frente, por exemplo, com o Flamengo. Eu acho que o Flamengo, bater de frente com o Flamengo e se equiparar tecnicamente ao Flamengo, é muito difícil. Porque a gente está falando de um elenco 20 vezes mais caro. E quando você tem 20 vezes mais verba para pagar mensalmente o salário de um grupo de jogadores, você naturalmente consegue comprar mais qualidade técnica. Mas, eu acho que o Atlético, dentro das suas possibilidades e dentro das suas limitações, que a gente sabe que existem, e não tem problema nenhum que essas possibilidades e que essas limitações existam, o Atlético tem que sonhar chegar mais perto do topo. E hoje, pelo fato de ter sido campeão da Libertadores e a Libertadores ser o grande sonho do Atlético, o topo, para mim, é muito claro. O topo, assim, de comparação, é o Flamengo. Então, janeiro é um mês muito primordial. Porque, primeiro de tudo, enquanto eu vou ajeitando o negócio aqui, primeiro de tudo, é importante dizer que o Atlético ainda pensa em contratar. Vai contratar 16, 17, 18 jogadores como foi em outro momento? Não. O Atlético vai contratar pontualmente. O Atlético vai buscar trazer jogadores para posições específicas. E eu já contei a prioridade para vocês. A prioridade do Atlético no mercado da bola é um zagueiro. Incomodou muito internamente o problema da bola aérea. Então, sonha-se com um zagueiro alto. Sonha-se com um zagueiro mais forte fisicamente, de mais imposição, para que transforme o Atlético mais forte nesse cenário. E um atacante também, para dentro desse modelo de jogo do Filipão, que são muitos lançamentos, muita bola longa para disputar com os zagueiros adversários, também se espera a contratação de um atacante. Também se espera a contratação de um jogador que possa chegar ali e ficar batendo de frente com os zagueiros, que é uma peça que potencializa o jogo do Filipão. E por que janeiro é tão importante? Porque é o mês que começa a temporada. Em 2022, a gente viveu um cenário que foi até um pouco complicado de muitos jogadores chegarem ao longo da temporada com a Nob, com o Ed, o Vitor Roque. Isso é ruim para o grupo, porque o grupo precisa estar o máximo entrosado, o mais rápido possível. E a pré-temporada, num calendário que é muito complexo, a pré-temporada tem uma relevância muito grande nesse cenário como um todo. E assim, esses caras, eles têm um tempinho deles de adaptação e tudo mais. Aí você entra em momentos importantes da temporada com esses caras não 100% adaptados, com esses caras não 100% entrosados. Então assim, gera um incômodo ali, tanto para o grupo de jogadores, quanto para o próprio jogador em específico. Tanto pensando numa visão coletiva, quanto pensando numa visão individual. Então janeiro é um mês para o Atlético correr. Eu não percebi um mercado tão aquecido ao ponto das melhores opções já terem sido contratadas. Principalmente para essas duas vagas. Eu estou vendo até as SAFs, que existia uma expectativa muito grande de qual seria a movimentação, qual nível de movimentação faria um Bahia, qual nível de movimentação faria um Cruzeiro, um Vasco. Eu acho que eles estão fazendo até um mercado um pouco mais cauteloso do que se imaginava. Então acho que o Atlético ainda tem boas chances de, num mercado muito inflacionado, e a gente precisa deixar isso claro, no mercado extremamente inflacionado, o Atlético ainda tem chance de conseguir boas opções nesse mercado da bola, conseguir opções que sejam de um nível interessante. Porque, como eu falei, quando você busca contratar pontualmente, você busca jogadores de nível. Você não busca só contratar o jogador, você busca se reforçar. E essa que é a intenção do Atlético. Rapaziada, só explicando para vocês, para quem não tem noção, tem tipo um papelãozinho aqui, separando a parte de luz aqui, que me ilumina, da câmera da webcam. Senão fica um efeito esquisito. Então esse papelzinho está caindo. Eu vou ter que colar para gravar o próximo vídeo. Mas é basicamente isso. Sabe, rapaziada? Janeiro é um mês que eu acho que o Atlético precisa se adiantar. Já conseguiu manter o elenco. Acho que é um grande avanço. Eu acho que é uma grande conquista, de certa forma, para um clube que tem esse sonho até mesmo com a SAF. Eu acho que existem boas opções no mercado. A gente pode voltar a fazer aqueles vídeos de indicação, sabendo que o Atlético tem, querendo ou não, essa intenção. Mas eu estou, de certa forma, feliz pelo fato do Atlético ter conseguido manter o grupo. Mas estou de olho aberto. Eu acho que meu status não chega a ser preocupado ainda. Mas eu também não estou 100% tranquilo. O Atlético precisa de mais gente para deixar esse elenco mais encorpado. Para deixar esse elenco mais numeroso. Para possibilitar que 2023 também seja um grande ano. Um ano de briga por título. Um ano de, quem sabe, grandes conquistas. Por que não? É muito bom ganhar campeonato. É muito bom ser campeão. Então, acho que o Atlético que vem enfileirando taças nas últimas temporadas e brigando por essas taças, tem que ter sempre esse gostinho de quero mais, quero ser campeão, quero conquistar isso, quero conquistar aquilo. E querendo ou não, o mercado da bola é um momento ali que ajuda a potencializar o seu time, ajuda você a suprir algumas necessidades. E o Atlético ainda tem necessidades. São esperados de reforços. Já já, Zé Ivaldo, Madson, Luciano Arreagada. E por que não o Marcelo Cirino, já que vem de uma lesão longa? Vai que um desses estoura e consegue jogar muito bem. Lembrando que alguma proposta muito boa ainda pode chegar. A gente não tem garantia de nada. Mas por enquanto, o elenco é mantido na sua grande maioria. Valeu!